Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Alisson Barros, o professor mais bonito na área da psicologia, do Psicologia Nova. Claro, você já sabe disso. E olha, hoje é dia 6, vamos voltar aqui no slide, hoje é dia 6 de setembro de 2018 e acabou de sair o edital para a Polícia Militar de Minas Gerais. São três vagas para a área da psicologia e é para cargo efetivo, viu? Não é para temporário, não. A prova vai ser lá em fevereiro e a remuneração é bem alta. São quase R$ 9 mil, remuneração inicial. Então, é um grande concurso, não é uma grande banca. Nós vamos falar sobre isso logo, logo. Vamos fazer a análise do edital, dos pontos mais importantes, das fases, das etapas, das bibliografias pedidas, qual vai ser a sua estratégia de estudo, porque nós temos aí um bocado de tempo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Galera, cinco meses de muito estudo para quem quiser passar em uma dessas vagas. Professor, há expectativa de chamarem mais pessoas? Eu acredito que não, acredito que não. Três vagas já dá, gente. Minas Gerais, o Brasil inteiro pode fazer essa prova, esse concurso. E daqui a pouco nós vamos falar sobre os requisitos. Máximo de 35 anos não tem limite mínimo de altura, então muita gente vai fazer por conta disso também. Se liga aí, é um vídeo bastante rápido com essa análise do edital que eu vou colocar, claro, no YouTube, vou colocar no Instagram. No Instagram não vai caber, mas enfim. Vou mandar também para os nossos grupos do WhatsApp e colocar na nossa página do Psicologia Nova. Dá uma olhadinha aí, daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre o nosso curso. É um concurso para o quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar de Minas Gerais. Professor, eu tenho que morar em Minas Gerais se eu passar? Claro, Pedro Boa. Claro que precisa morar em Minas Gerais. Nas três cidades que nós vamos ver daqui a pouquinho. Patos de Minas, Montes Claros e Unaí. É quase um concurso para cada cidade, porque você vai se inscrever em uma delas. Ah, qual vai ser mais concorrida? Não sei. Lembrando que Unaí é perto aqui do Distrito Federal. Galera de Brasília, faça esse concurso. Então, segundo o tenente, remuneração inicial, quase R$ 9 mil. As inscrições ainda vão começar. Estamos em setembro. As inscrições começam em novembro. Dá para você fazer TJ Minas Gerais, sei lá, no meio do caminho. Dá para você fazer CLDF no meio do caminho. Dá para fazer um bocado de concurso no meio do caminho. Acredite, tem pouca matéria. Vale a pena testar a sorte para quem está estudando, claro, nesse grande concurso. A prova vai ser no dia 10 de fevereiro de 2019. A gente nem sabe como é que vai estar o Brasil daqui até lá, mas com certeza nós vamos marcar ponto nesse concurso também. A banca é mundialmente desconhecida. Aliás, desconhecida não. Estou tirando onda. Porque são eles sempre que fazem esse concurso da PM Minas Gerais. Centro de Recrutamento e Seleção. Ah, professor, mas não tem questão, não tem prova. Tá, tudo bem. Mesmo que você encontre prova, meu amigo, não vai adiantar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a lista de bibliografia. A lista bibliográfica que vai ser cobrada. Então, assim, é aquela coisa. Você vai entrar no nosso curso para não ter tanto trabalho. Eu vou resenhar para você e dizer o que é mais concursado, o que é menos. Vou criar questões e fazer de tudo para que, de fato, você gabarite a nossa prova objetiva. E o nosso material vai servir até de inspiração para a próxima fase. Vamos ver isso logo, logo. Começamos, então, essa análise do edital. Puxa aí o cinto de segurança porque tem muita coisa ainda pela frente. Três vagas, como nós falamos. Vou deixar lá em cima até para te motivar mais. Quais são os requisitos para a inscrição? Quais são os requisitos? Se liga aí porque tem muita coisa. Talvez você nem possa entrar. Então, você já termina o vídeo, já pausa o vídeo e vai fazer outra coisa. Vai assistir o jogo do Pelé. Olha, são requisitos legais para o ingresso no quadro de oficiais de saúde previsto na Lei nº 5.301 de 1969. Eu li essa lei. Não é uma lei muito legal, não tem coisa bem desatualizada. Mas, assim, eles colocaram apenas os requisitos essenciais para o exercício do cargo. Lá tinha, se não me falha a memória, limite de altura. Tinha ser solteiro e tal. Gente, 1969, vocês não eram nem nascidos. Pelo menos quem for fazer esse concurso, tenho certeza que não. Dá uma olhadinha aqui no que é colocado no edital. Só vale isso. Ser brasileiro nato ou brasileira, o concurso para o sexo masculino ou feminino, tá certo? Não tem essa coisa. Ah, é só para homem. Não, não tem não. Possuir idoneidade moral. A do Facebook não conta. Estar quítico com as obrigações eleitorais e militares. Ter no máximo 35 anos de idade completáveis até a data de inclusão. Até, eu entendo, eu entendo, pode ser que eu esteja errado, depois eu corrijo. Mas eu entendo que é a data de inclusão dentro do serviço em si, tá? Ter concluído o curso, graduação em nível superior obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou distrito federal em área compatível com a função a ser exercida. Ou seja, ser formado na área da psicologia, que é o nosso caso aqui. A gente está preparando para psicologia. Mais alguns requisitos. E olha, os requisitos não vão acabar nesse slide, não. Tem que ter aptidão física. Vai ter um teste, então, para avaliar essa aptidão física. E não é um teste difícil, mas também não é um teste fácil. Vocês vão ver. Tem que ter sanidade física e mental. Ai, 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 daquela galera da psicologia que é reprovada em teste de psicologia, né? A fase da avaliação psicológica. Tem que ser aprovada em avaliação psicológica. Não apresentar, quando, em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível, que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades policial militar. Ah, professora, tem uma tatuagem danada aqui, sei lá, de coraçãozinho no meu braço. Ela está visível. Se tiver visível, está fora. Ah, vou fazer o mimimi danado. Procura, sei lá, Ministério Público. Mas, sabe, não perde tempo reclamando com isso. Tu já deve ter passado por isso umas 200 vezes. Então, isso aqui vai eliminar candidato. Não tem mimimi. Não tem mimimi. Entra na justiça, se não der, não deu. E aí tem o item J, que não vou ler todo. Não ter sido demitido da PM em Minas Gerais. Enfim. Letra K. Possuir registro atualizado no Conselho Regional atinente à categoria profissional para o qual concorre. Professor, eu sou do Conselho Regional aqui do Amapá. Eu não tenho isso daqui. Criatura de Deus. Preste atenção, porque essa é a pergunta mais óbvia que eu ouço quase todo santo dia. Sei lá, abrir alguma coisa lá para São Paulo. Tem que ter o registro profissional lá de São Paulo. Para qualquer lugar do país, você precisa ter o registro profissional do CRP da área. Claro. Isso daqui é rápido, minha gente. De uma semana para outra, pelo menos eu espero isso, você consegue fazer isso antes da data da posse. Até a data da posse. Para fazer o concurso, precisa ter isso? Não precisa, Pedro Boa. Acorda para a vida. Mais maturidade aí, por favor. Ah, mas eu sou de um outro estado. Faz o concurso. Passou? Tira o CRP ou muda o CRP para lá. Nada impede. Seguindo aqui com a análise do edital, ainda tem mais coisa. O militar da Polícia Militar de Minas Gerais, legalmente incluído na corporação dos requisitos previstos anteriormente, exceto a linha D, 35 anos, deverá possuir os seguintes requisitos específicos. E aí, ter 20 anos de efetivo serviço até a data prevista para matrícula, como o máximo é 35 anos e provavelmente você não começou a trabalhar com 15 anos com carteira assinada, pelo menos 99% dos que estão nos ouvindo agora, provavelmente você não vai ter no máximo isso. Você vai ter talvez 10 anos, 5 anos, 1 ano, não sei. Ou nada. Não ter sido sancionado nos últimos 24 meses, por mais de uma transgressão disciplinar de natureza grave transitada em julgado ou ativada. Estar classificado no mínimo um conceito B, com até 24 pontos negativos. Enfim, está aqui o caso. Eu acredito que esses requisitos aqui não te reprovem, não te tirem dessa situação. Perfeito? Para o caso do militar aqui que vai entrar dentro desse concurso. Atribuições do cargo. Se liga aí, agora entra mais na nossa parte. O resto passou, se você está até aqui, provavelmente você ficou interessado nessa remuneração boa e em um concurso que, na minha opinião, é um dos concursos mais fáceis para estudar. Eu não sei se a prova vai ser fácil. Ainda vou fazer essa análise da prova junto com a nossa turma, a análise da banca e tal. Mas eu acredito que seja um dos concursos mais fáceis do Brasil, desde que eu comecei a trabalhar para concursos públicos. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a lista bibliográfica. É pouquíssima coisa. E provavelmente você que foi aluno nosso do Psicologia Nova em outros concursos já estudou uma parte daquilo. Sei lá, talvez um terço. Eu já dei metade daquilo ali em um curso só nosso. Vamos seguindo aqui. Atribuições do cargo. Isso daqui é para boi dormir. Por quê? Porque esses conteúdos aqui, essas atuações, atuar na área da psicologia da aviação. Bom, você sabia que existe uma área da psicologia chamada psicologia da aviação? Eu também descobri agora. Atuar na área da psicologia hospitalar. Não tem nem conteúdo disso. Nós vamos ver daqui a pouco. Psicologia educacional. Que isso daqui é para inglês ver. Ah, professor, quem fez o edital não saca de psicologia. Mentira. O cara que fez o edital sabe. Mas ele não tem gerência em tudo aqui. Vocês vão ver um ponto, um único ponto do edital que me garante que a pessoa que vai fazer a sua prova domina o assunto. E claro, como é que eu sei disso? Ah, porque eu sou o professor Alisson Barros aqui do Psicologia Nova. O professor que vai te ajudar na aprovação. Agora, eu preciso da sua ajuda também. Esquece as atribuições do cargo. Na minha modesta opinião, isso é para inglês ver. Remuneração e regime jurídico. Remuneração, jornada de trabalho, jornada acadêmica e regime jurídico. Claro, dentro da PM de Minas Gerais. Vai obedecer. Você não acha que vai bater ponto às 8 horas e sair no final da tarde. Não rola isso, não. Tem que dar uma olhada mesmo de acordo com as especificações. Eu conversei isso com alguns colegas aqui. Então, pode ser que tenha um regime de escala. Depende muito, muito da situação. Se você souber exatamente como é que o psicólogo trabalha... Eu não quero saber de outras áreas não. Médico, não sei o quê. Quero saber o seguinte. Você conhece algum psicólogo da PM de Minas Gerais? Se você conhecer, me passa o contato. Ou você pergunta. E aí, trabalha em esquema de plantão, de escala? Como é que é? Voltando para cá. A remuneração básica inicial para o cargo de segundo tenente, que é como você vai entrar, é de quase R$ 9 mil. R$ 8.874,60. Para o Unaí, por exemplo, você é rei, meu amigo. Você é a rainha morando lá. Tem uma boa remuneração. O regime jurídico que vincula os nomeados para o cargo previsto no subítem 1.3 serão estatutários. Olha que coisa legal. Observadas as leis próprias conforme a autorização incerta, etc. Gente, esse concurso vai ter validade de 30 dias, podendo ser prorrogada uma única vez. Então, a galera faz um edital com validade de 30 dias, é aquela coisa. Saiu o resultado final. 30 dias você vai estar trabalhando. Resultado final, final, final. Provavelmente, em 30 dias você vai estar trabalhando. Ou, no máximo, em dois meses. Porque é garantido que eles chamem. A menos que há um meteoro aqui no Brasil. Tem uma guerra civil, sei lá. A gente torce que não, claro. Mas é garantido que essa galera toda seja chamada. Não é que nem concurso do CRP e tal, da Quadrics. Mas não vou falar sobre isso, não. Voltando para cá. Atenção, atenção, atenção. Meu amigo, se liga no seguinte. São três vagas. Uma para Patos de Minas. Uma para Montes, claro. Cidade muito bonita, diga-se passagem. Pequena. Outra para Unaí, aqui perto do Distrito Federal. A concorrência vai ser feita por localidade. Então, são praticamente três concursos diferentes. Meu querido e minha querida, qual que vai dar menos gente? Eu não sei. Pode ser que um deles dê 10, no outro dê 200 pessoas. Não sei, eu não estou esperando um concurso muito concorrido. Por quê? Tem prova física, tem limite de idade. Não é todo mundo que se identifica com a PM. Mas, com certeza, não me identifico com a PM, mas é remuneração boa. E, hoje em dia, a gente tem que falar em termos de oportunidade. A oportunidade é excelente. Eu posso estudar para o TJ Minas Gerais, eu volto a dizer isso, e ir em paralelo para cá. Porque não vai tirar de meta nada. Português cai sempre. Vai cair direitos humanos, cai psicologia. E pode ser que algum conteúdo daqui eu acabe aproveitando lá. Então, fica esperto. Não sei qual deles vai ser o mais concorrido. Mas, enfim, acredito que nos três nós não temos uma concorrência muito alta. Lembra do que eu sempre digo, quanto maior a remuneração, menor a concorrência. Costuma funcionar. Olha a CLDF aí, psicólogo organizacional. Duzentas e poucas pessoas só para uma remuneração de 15 mil. Então, tem funcionado. Tem funcionado. Inscrições. As inscrições serão feitas via internet através do site policiamilitar.minasgerais.gov.br.crs. Período de inscrição 6 de novembro até 5 de dezembro. Pô, a gente está em setembro ainda. Dia 6 de setembro. Estou gravando esse vídeo dia 6 de setembro. Acabou de sair o edital. Tá, tudo bem. A valor da inscrição está bastante salgada. Está R$ 266,24. Faz uma forcinha. De coração, faz uma forcinha. Porque provavelmente, provavelmente, você vai ter uma oportunidade de sair desse concurso. Mesmo que fique lá em segundo, terceiro, quarto. Que eu não espero. Eu quero primeiro lugar. Mesmo que saia em segundo, terceiro, quarto. Com um baita de um conhecimento. Pelo menos sobre uma matéria que eu vou deixar para falar daqui a pouco. Que é a matéria de psicopatologia. Eu tenho que fazer esse comentário. Muito interessante o que eles fizeram no edital. Seguindo aqui, está um pouco salgado e tal. Mas, assim, gente. É oportunidade. Ah, é caro. E se eu não passar? É regra não passar. A gente assume risco. Concurso é isso. De certeza, no mundo, a gente não tem nada. Seguindo. Fases do concurso. Nosso curso vai preparar, claro, para a primeira fase. Que é a prova de conhecimento. São quatro fases. Passou na primeira, vai para a segunda. Passou na segunda, vai para a terceira. Passou na terceira, vai para a quarta. E aí, temos a homologação final do nosso concurso. 30 dias para chamar. Primeira fase, prova de conhecimentos. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. São três matérias. Português, Direitos Humanos e Psicologia, que é a nossa casa. O nosso curso vai servir para preparar você para a prova de conhecimentos na parte de Psicologia. Só que, na segunda fase, nós temos duas etapas. A prova teórico-prática e a de títulos. Vocês vão ver que a prova de títulos não vale praticamente nada. A prova de conhecimentos vale 100 pontos. A prova teórico-prática mais 100 pontos. E a de títulos, quase nada. Pode ser que ajude um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, mas, estatisticamente, eu acho muito difícil. Enfim, essa prova teórico-prática que nós vamos adentrar daqui a pouco é uma prova onde você vai ser colocado diante de uma situação prática, em uma questão, em uma prova objetiva e discursiva, ou só objetiva ou só discursiva. Eles não deixaram isso claro. Então, o nosso estudo vai servir para iluminar você, alumiar você para a prova teórico-prática. Tranquilo? E nós temos também um curso, o nosso curso Nitro, de discursivas, que talvez, talvez, seja o curso, sei lá, dos três primeiros lugares aí, dos três lugares que vão passar nessas três localidades. Temos a fase de exames de saúde e tal e tal. Essa, da terceira para a quarta fase, eu não vou fazer muito comentário, não. Não vou fazer muito comentário sobre a terceira fase nem a quarta. Tem no edital a quantidade de barras que tem que fazer, a corrida lá, é bem puxadinha a corrida. Então, meu amigo, quer passar nesse concurso? Já vai, sei lá, entra na academia. Está sedentário? Entra na academia, porque acredite, eu já vi isso antes em outros concursos, viu? Não está com resistência? Não é em um mês que você vai aguentar isso para fazer uma barra, por exemplo. Não são em dois meses, nem em três. Então, já começa agora, tem cinco meses para a prova. Toma vergonha, sai desse sofá e vai cuidar do seu corpo também. Dia da prova. A prova de conhecimento será aplicada centralizadamente em Belo Horizonte. Professor, eu moro aqui em Tartarugalzinho do Norte. Não vai fazer prova aí, meu querido. É só em Belo Horizonte. Compra logo a passagem, se você acredita mesmo que você tem chance de passar. Na data 10 de fevereiro de 2019, em local específico a ser divulgado no anexo A, a prova vai ser pela manhã. A prova é de caráter eliminatório e classificatório. Nós vamos ter 40 questões, só 40 questões de múltipla escolha ao estilo da nossa banca, que é a única que faz esse tipo de concurso. Contendo quatro alternativas. Gente, eu estou dizendo para vocês, o conteúdo é fácil. E são quatro alternativas de resposta. Fica mais fácil ainda, gente. Não são cinco, são quatro. Devendo ser marcada apenas uma, no valor de 2,5. E aí, totalizando, nós temos 100 pontos. 100 lindos pontos. Temos língua portuguesa, nove questões. Direitos humanos, quatro questões. E psicologia, detonando 27 questões, gente. O que vai definir, então, a pontuação é psicologia. Não tenha dúvida. Nós vamos preparar para esse outro slide. Só que o edital trouxe a tal da prova teórico-prática. Nós não vamos preparar para essa fase. Mas eu tenho certeza que nosso material vai acompanhar os três aprovados. E aí, temos o seguinte. A prova teórico-prática, de caráter eliminatório e classificatório, vai ter o valor de 100 pontos e versará sobre o conteúdo das matérias específicas de cada categoria, barra especialidade, previsto no anexo S desse edital. E constará da apresentação de casos clínicos, mediante descrição, textual, projeção. Nesse caso, por período previamente estabelecido, para resposta de múltipla escolha e ou dissertativa. Pode ser que nós temos só múltipla escolha, só dissertativa ou só os dois. Eu acredito que os dois acabem aparecendo aqui. Com a preferência, claro, da prova dissertativa, seria o mais coerente. Ah, quantas linhas? Na hora você vai ver, meu amigo. Você vai se virar nos 30. Vai levar todos os seus conhecimentos para isso. O anexo S é o que traz os conteúdos programáticos. Lá temos português, temos direitos humanos e temos psicologia. Eu tenho 99,9% de certeza, até pelo bom senso e das últimas provas que nós baixamos aqui para outras áreas, para psicologia. Acho que é o seu primeiro concurso em 5 anos, mas das outras provas que eu baixei, que essa questão, essa prova teórica e prática da segunda fase vai versar sobre psicologia pelo puro bom senso. Está certo? Mas pode ser que veja em um caso clínico de português. Não, não tem como não. Um caso clínico de direitos humanos. Acho quase impossível pelos conteúdos que eles pediram lá em direitos humanos. Fazer essa aplicação vai ser um pouquinho complicado. Tranquilo até aqui? Coloquei aqui a título de curiosidade mesmo, porque nós não vamos preparar para essa fase. Vamos preparar para a primeira fase. 100 pontos da primeira, 100 da segunda, aí tem a prova de títulos ainda, que compõe a nota da segunda. No máximo o cara tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. 200 das outras etapas e 10 pontos daqui. Ah, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado e tal. Eu tenho mestrado. Vamos pegar o meu caso. Tenho mestrado, ganharei mais 2 pontos. Tenho 2 especializações, ganharia mais 1 ponto. Mais 2, eu acho que 2 acabam dando certo aqui. Tenho residência, não tenho residência. Enfim, 4 pontinhos a mais. No meu caso, professor Alisson Barros, isso daí você tira em 2 questões. Em 2 questões, aliás, eu faço 5 pontos, já ganho mais. Então, não fica nessa expectativa, se colocando para baixo, se derrubando. Gente, isso aqui é esparta. Passa quem tiver a melhor nota. E aí, claro, a melhor nota vai ser composta prioritariamente pela primeira prova e pela segunda prova. Calendário de atividades, isso aqui vocês encontram no nosso site, no próprio Psicologia Nova. Encontram no edital também. Olha aí a inscrição. Começa lá em novembro. Vamos passar adiante, passar adiante, porque isso aqui é de senso comum, não é verdade? Conteúdos de psicologia. Nós temos que dedicar esses minutos finais ao nosso curso e aos conteúdos. Eles pediram apenas 7 pontos. Psicopatologia fenomenológica e psicanalítica. Professor, mas nas referências bibliográficas não tem nada específico de psicopatologia fenomenológica. Tem de psicanálise, mas não necessariamente de psicopatologia psicanalítica. Ah, eu sou psicanalista. Não interessa. Não interessa de onde é que você veio ou para onde é que você vai. O que interessa é, se você for capaz de resumir com qualidade, guardar as informações das referências bibliográficas, você provavelmente vai ter uma excelente prova. E aqui fica a dica. Por que, então, eu entraria num curso de psicologia para fazer isso e eu posso comprar tudo? Compre, compre. Aliás, faz o seguinte, já pausa o nosso vídeo, vai lá na estante virtual e compra. Tem uma ruma de livro velho aí. Eu acabei de gastar a bagatela de mais de 400 reais só comprando uma parte dos livros que eu não tinha. O resto eu já tinha tudo. A ideia é o seguinte, o curso vai servir para acelerar o seu aprendizado e dizer, olha, isso aqui é concursável, não perde tempo com besteira, vamos simplificar aqui a informação. A minha ideia é trazer um curso para vocês onde eu consiga ter a visão do próprio examinador. Então, quando nós falarmos de psicopatologia psicanalítica, nós vamos ter que puxar das referências o que é concursável. E aí tem o segundo tópico, psicologia do trabalho. Tem o penúltimo tópico, psicologia organizacional, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. E aí vocês vão olhar na bibliografia que nós temos um grande livro para isso. E aí, professor, o que a gente estuda? O livro inteiro? Calma, eu vou falar sobre isso, mas aí, claro, vou falar dentro do curso. Temos avaliação psicológica. Metade das referências vão tratar de avaliação psicológica e com coisa desatualizada. Não tem problema. Pedido desatualizado, a gente ensina desatualizado. Eles não vão poder atualizar. É para jogar o jogo. Procedimento de diagnóstico e intervenção psicológica. Ética profissional. E aí, psicologia organizacional, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. Por uma questão de coincidência do destino, ontem eu terminei de resenhar absolutamente todo o livro. O livro verdinho que está aqui do meu lado. Todo o livro que eles pedem na referência bibliográfica para o meu concurso. Olha que legal. E, por último, legislação e resolução do Conselho Federal de Psicologia. Isso aqui é barbada. Sete tópicos. Aí tu pensa, pô, eu já estudei diagnóstico, psicodiagnóstico 5. Não serve de nada. Por que não pediram? Então, não vai pelo senso comum. Você não vai responder fazendo regra de 3. Você vai responder a partir do contato com o material que eu vou proporcionar para você. E aí, temos algumas referências. Dá uma olhada aqui comigo. Temos o livro O Teste Palográfico na Avaliação da Personalidade, de 2004. Tem muita coisa mais recente. Gente, tem coisa para caramba. Mas é isso daqui o que cai. Acho que ainda está R$ 90 e poucos na estante virtual. Só vai encontrar o usado. Temos as resoluções do Conselho. Resolução nº 10, de 2005, do Código de Ética. A 2, de 2016, que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processo seletivo de natureza pública e privada. Simples, barbadinha essa daqui. E a resolução nº 18, de 2008, que vai dispor acerca do trabalho do psicólogo na avaliação psicológica para concessão de registro ou porte de arma de fogo. Professor, eu vou trabalhar com isso lá dentro? Não sei. Não sei. Volto a dizer, se você conhece alguém lá dentro de verdade que trabalha e tal, também não garanto que você vai fazer a mesma coisa que essa pessoa. Mas bota em contato comigo, vou ter o maior prazer no mundo em fazer uma entrevista. A ideia aqui é... Na descrição do edital, a coisa ficou meio tosca. Vocês viram a psicologia da aviação. Eu acho que era da avaliação. Da avaliação psicólogica, enfim. E... Bom, bota uma olhada aqui, senão o vídeo fica gigante. Olha só o que nós temos. Referência bibliográfica de nº 5. Um livro que ainda não foi lançado. Eu comprei na pré-venda. Estou esperando receber no final desse mês. O livro não foi lançado. Dalgalarondo, livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Professor, eu já estudei ele com você. Não, você estudou a segunda edição. A terceira é atualizada de acordo com o DSM-5 e a CID-11. Então, tem coisa nova. Eu já sei que a estrutura do livro é diferente. Pode ser que a parte de Psicopatologia Fenomenológica esteja aqui dentro. Cuidado, cuidado. Ah, então eu vou ter que estudar tudo de novo. Vai. Eu vou ter que estudar o livro todo. Vai. E é o que nós vamos fazer aqui. Gente, se for como eu estou pensando, vai ser pior do que a segunda edição. Claro, ele vai ficar mais denso. Temos Dedé, o Dejuros, a Loucura do Trabalho, Estudos de Psicopatologia do Trabalho. É um livro delicioso para concursos. Na vida real, vocês não conseguem aplicar, volto a dizer isso. Mas que dá para entender. Ele tem uma linguagem fácil, mais acessível do que os outros livros dele. Na minha opinião, é um dos melhores. E aí começa a lista de obras do Freud, além do princípio do prazer, mal-estar na civilização. E aí eles colocam as páginas. Eles não são loucos de colocar todo o livro. É só da página 75 até a 254. Pô, professor, é coisa pra caramba. É. Por isso que eu estou aqui. Olha ali. Primeira referência ali. Além do princípio do prazer, da página 13 até 87. É. É coisa pra caramba. Aí, última referência, Freud. Psicologia de grupo e análise do ego. Vai da página 89 até a 179. É. É o nosso trabalho. E aí temos o livro do Claudio Simon, Hutz e organizadores. O livro Psicodiagnóstico. Que eu já trabalhei no Psicologia Nova. Já resenhei. Já fiz mapa mental. Já fiz tudo que vocês imaginarem. E o material está pronto. Vai ser a nossa primeira aula já para ninguém perder tempo. Professor, eu posso comprar o livro, os livros e acompanhar pelos livros? Pode. Se tiver sobrando dinheiro, faz isso. Mas eu quero ter um curso bom o suficiente para que você só precise do nosso material. Que é como tem acontecido até agora. E aí temos o livro Avaliação Psicológica, Aspectos Teóricos e Práticos. Partes 1 e 3.1. Olha como colocaram 3.1. Não deixou a maior parte do livro. É pouca coisa. É pouca coisa. Metade, mais ou menos, do livro. Temos o livro Psicodiagnóstico Mioscinético. Eu acredito, pelo que eles colocaram aqui, que sejam os dois volumes. Sejam os dois volumes do próprio manual. Tem um manual que foi lançado. Está certo? Pela própria vetor. Seguindo. Nós temos a Cícero Weiss. A Z-Teste. Técnica de Zulliger. Forma coletiva. Nós já trabalhamos em um curso nosso. Temos as pirâmides coloridas de Pfister. Já pedi aí. Então, está chegando. É importante. Vai comprar? Compra a edição certa. Compra o ano certo de lançamento. E, por último, mas não menos importante, o livro, que eu acho que é uma obra-prima da área organizacional, Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, do Zanelli. Nós trabalhamos extensamente dentro do nosso curso, já, de forma separada. Só que, dessa vez, eu vou propor o trabalho de uma forma diferente, com mapas mentais. Para que você possa, se você não tiver o livro, para que você possa entender e possa guardar os conceitos. Bora falar do nosso curso nesses minutos finais. Seguinte, nós acabamos de lançar o nosso curso com preço promocional. Ah, vou comprar depois, no dia 10 de setembro, 20 de setembro, em outubro, novembro. Pode comprar, mas o preço promocional vai até o dia 10 de setembro. Até o dia 10 de setembro. Dá uma olhadinha lá. Nosso curso, então, vai contar com 15 horas de videoaula. Eu vou prometer as 15 horas, mas, provavelmente, nós vamos passar disso, pelos meus cálculos, nós vamos passar. E muito, e muito disso, eu coloquei o mínimo, mas, sei lá, talvez chegue a 30. Temos 15 PDFs, um PDF para cada uma das obras pedidas. Tranquilo? Dá uma olhadinha no nosso site. Eu vou me despedindo aqui. Não perde essa grande oportunidade. Para de reclamar aí de barriga cheia. Não tem concurso bom. Acabou de abrir, meu amigo. Cinco meses até a prova. Pouquíssimo conteúdo. Nós acabamos de ver. Uma remuneração relativamente alta. Relativamente alta, não. Muito, muito alta. Três vagas para psicologia. E um baita de um curso preparado especialmente para você. Ok? Ah, aproveita e nos adicione aí nas suas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram. Arroba Psicologia Nova. Entra no nosso Facebook. E sempre, sempre entre em nosso site. No Psicologia Nova. Temos um monte de coisa para conversar. Então, daqui até o dia da prova. Em caso de dúvida, me adiciona aí no WhatsApp. Ou o Batman, que é o nosso atendente. No nosso site. Ele fica lá à direita nos dias comerciais, claro. Sempre para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e te vejo dentro do nosso curso. Máquina Mortífera!